Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhoras e senhores advogados públicos e privados, senhores servidores, honra-me tomar assento neste Supremo Tribunal Federal neste dia 3 de outubro, em que o nosso Código de Processo Penal completa 78 anos, em 3 de outubro de 1941, o nosso Código de Processo Penal consolidou a posição do Ministério Público como titulada a ação penal. Forte no sistema acusatório, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, o sistema acusatório também é um sistema de defesa, de defesa da sociedade. Robustecido na carta de 88, o ministro Celso de Mello, decano, na sessão de despedida da eminente antecessora, ressaltou a doutrina constitucional, que deve orientar o Ministério Público em sua ação permanente, disse sua excelência na oportunidade. A Constituição da República atribuiu ao Ministério Público posição de inquestionável eminência político-jurídica e deferiu-lhe os meios necessários à plena realização de suas elevadas finalidades, guardião independente da integridade da Constituição e das leis. não serve a governos, ou a pessoas, ou a grupos ideológicos, não se subordina a partidos políticos, não se curva a onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem, não importando a elevadíssima posição que tais autoridades possam ostentar na vontade unipessoal de quem quer que seja, ou o instrumento de concretização de práticas ofensivas aos direitos básicos das minorias, quaisquer que sejam, sob pena de um Ministério Público mostrar-se fiel a uma das mais expressivas funções, que é de defender a plenitude do regime democrático. Cumpre-me, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, dizer que este Procurador-Geral da República tem compromisso com a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e está disponível ao diálogo respeitoso e institucional com os poderes e a sociedade, especialmente com esta Suprema Corte guardiã da Constituição Federal. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Legenda Adriana Zanotto